Fala galera, e nessa semana rolou o grande evento da MC Networks reunindo simplesmente aquele elenco maravilhoso protagonista de The Walking Dead que agora vai protagonizar simplesmente as nossas spin-offs que a gente vai ter desse universo The Walking Dead. E galera, algumas coisas foram faladas durante esse evento aqui e eu vou começar pela fala do Sr. Norman Reedus sobre a spin-off do Daryl Dixon, que ainda não está com o título confirmado. Inclusive saiu uma contradição, porque ele deu entrevista para a Entertainment Weekly também durante esse evento e simplesmente eles colocaram lá que a estreia de Daryl Dixon seria ali em julho. Mas cara, está muito estranho assim, eles colocarem uma data sem ser oficial diretamente pelo MC e muito menos a gente ainda não ter o trailer lançado, sendo que esse trailer já existe, que ele foi exibido já, mas ele não foi lançado ainda. Então, sabe, algumas coisas assim, é um pouco nebulosa ainda para a relação dessas datas, tá? Mas obviamente, galera, já curte o vídeo, já assine o canal, porque assim que a gente tiver a confirmação é óbvio que eu vou vir aqui meramão para falar, tá? O que o Norman Reedus falou sobre o Daryl Dixon, tá? É uma espécie de reset para mim. Tudo meio que eu respiro de uma forma romântica. Temos como pano de fundo a França. Temos as catacumbas, a Torre Eiffel. Toda vibração é diferente. Grande parte da história sou eu tentando descobrir o que está acontecendo e como sair dali. Tem muita coisa acontecendo, mas é super poético, é super lindo. Não é uma repetição da mesma série. Isso, cara, é algo que o Norman Reedus vem batendo desde o ano passado, quando ainda a gente estava naquele processo todo de final de série e tudo mais em relação ao The Walking Dead, que essa spin-off para acontecer, e acho que isso vem muito também do interesse dele realmente em fazer, é que não fosse uma repetição do mesmo, principalmente da jornada do personagem, principalmente dos elementos que a gente vai ver de narrativa acontecendo dentro do spin-off. Ou seja, está tudo, novamente, assim, colocado por ele em outras palavras, mas é basicamente a mesma coisa que ele vem batendo há mais de um ano já sobre essa spin-off. E também, galera, simplesmente nosso querido Jeff D. Morgan também falou sobre Dead City, tá? Ele disse o seguinte, ó. Maggie Rastrianiga, ela precisa da ajuda dele. Pelo menos essa é a história que ela está dando a ele. Nós nos encontramos precisando ir para Manhattan, e acho que a cidade de Nova York, com um pano de fundo neste mundo, será realmente especial. Eles vão... Peraí. Eles não vão se casar. Entende o que eu quero dizer? Eles estão precisando um do outro por um motivo muito específico. Então, Negan voltou provavelmente alguns passos nesse arco de redenção por necessidade e seus instintos de sobrevivência. Galera, já tem muita coisa rolando já sobre informações realmente do que vai acontecer na spin-off, tá? Sobre o Negan ser caçado realmente ainda lá pelos seus crimes em relação a ser lá um... Cara, um salvador e tudo mais. Mas vai ser muito interessante ver como é que vai funcionar essa relação entre os dois aqui e dando passos atrás em relação à redenção que tinha sido construída durante toda a última temporada de The Walking Dead, com aquela conversa final deles também resultando lá no Jardim da nossa querida Pamela Milton lá. E também, cara, a Lauren Cohn falou sobre Dead City também, né? A aventura provavelmente é um pouco enganosa. Acho que as pessoas estão muito animadas e muito curiosas sobre por que esses dois estariam juntos em uma jornada. E tudo isso será aprofundado de uma maneira realmente interessante e conflituosa, o que é sempre divertido de se jogar. Então, galera, pô, é muito, 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 muito curioso essas falas aqui porque nos remetem, querendo ou não, a um passado em relação a esses dois personagens acontecendo agora na Dead City. É a nossa primeira spin-off que a gente vai ver. Ela estreia agora em 18 de junho, entendeu? Junto com o último episódio de Fear of the Walking Dead. Ainda não tem confirmado, tá? Se ele estreia três dias antes na MC Plus. Se ele estreia três dias antes, é dia 15 de junho. Ou seja, dia 15 de junho já diretamente. Vou ver o episódio. Vai ter que te equilibrar aqui no canal. E a gente vai fazer o nosso grande debate também lá no dia 18 de junho. Aí sim, se for dia 18 de junho, tudo no dia 18 de junho como a gente já está acostumado aqui durante o canal, certo, galera? E uma coisa muito importante, assim, pô, tá pra sair mais um trailer final também de Dead City, a gente tem que ficar muito atento, assim, porque a MC, ela está devendo muito, assim, em relação a promover seus próprios, querendo ou não, assim, talentos, né? Pô, ela fez esse evento, beleza, esse evento aqui é muito mais uma coisa pra imprensa e começam a sair todas essas aspas e tudo mais do que está sendo falado. Só que o que realmente, né, move tudo isso é realmente a imagem. Ou seja, precisa realmente ter a promo, precisa realmente ter o teaser, precisa ter realmente um trailer completo. E acho que eles estão deixando muita coisa ainda espaçada e, querendo ou não, a primeira propriedade que eles vão lançar agora, que é Fear, já tem uma fanbase, cara, muito dividida, assim. Então, obviamente o quê? Tem uma galera que vai assistir e tem uma galera que já desistiu de Fear. E, ao contrário da série principal, não existe uma grande motivação do porquê que essa galera aqui deixou de assistir e iria voltar pra assistir esse final da série aqui de tantas formações. É a nossa querida série Eletrocardiograma que a gente tem nesse universo da Elkinedad. Então, até Fear, cara, com todos os problemas, eles não estão fazendo realmente, assim, por mais que tenham lançado um último promo ontem e já tem um vídeo, inclusive, aqui falando sobre isso no canal, tá também meio espaçado, assim. Eles não estão realmente promovendo como a gente estava acostumado a ver promoções lá atrás de The Elkinedad, né? E a gente já reclamou do ano passado de como é que estava sendo a divulgação da última temporada de The Elkinedad por ela ser uma coisa tão importante, tão grandiosa e também estava com essa parte do espaçamento em relação à MC. Então, galera, pô, vamos ficar atentos porque tá pra ser muito material sobre as spin-offs aqui e, óbvio, fique sempre lembrando que em julho a gente tem San Diego Comic-Con, iremos cobrir tudo ao vivo aqui no canal novamente, eu, meu amigo Henrique. Então, assim, ó, se preparem, galera, porque lá não só questão de trailer, anúncios, anúncios, anúncios. O que será que vai acontecer depois de Rick Michonne nesse universo da Elkinedad? Tudo lá na San Diego Comic-Con. E também, já tem um vídeo aqui no canal, ó, falando sobre More Tales of The Elkinedad, que já foi mais uma web-episodos, né? Como a gente tá acostumado lá, que já saiu de Fear, já saiu de The Elkinedad, tudo mais. Também confirmado como essa segunda temporada, querendo ou não, assim, de Tales para algo específico diretamente pela MC Plus e tudo mais. Então, assim, galera, tem coisas sendo anunciadas, mas não tanto assim promovidas, mas San Diego Comic-Con é o momento da gente ter todos os olhos atentos para novos anúncios. Então, galera, lembrem sempre que em julho a gente tem San Diego Comic-Con rolando também. Certo, galera? Coloquem abaixo nos comentários o objetivo de vocês, tanto para Dead City quanto para Dario Dixon. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui!